E se os jogadores fossem desenhos ou animações? Tão de ser e o trás, a torcida pira Ninguém sabe porque gira, tu só sabe que eles giram Paqueta é o rei Julinha que se remexe muito Ronaldo é o Cascão, basta olhar o Cucuruto Ralandim, lourão de azul É o fim, é terra de U E o irmão do Joel que ninguém sabe o nome É o irmão do Pernicol, eu sei o sobrenome Sabe o Wellington Rato, ele é o Dierrefato Só que atrás dele vem o Tom famoso caça-rato E o palmetrão frio lá no gramado Que é o gelado O mestre dos magos é o bruxo do Gibral Tu não desaparece, não importa o lugar Mércio é o bebês, porque é só ele ativar Me virou um RT, bravo de DT Bravo de DT pode ser você no Top Eleven 2025 Seja um técnico, monte seu elenco e brigue por títulos Agora tá ainda melhor ver o seu time em campo Tem uns que só de olhar já tá pra saber O Donatello é claro que é o Mbappé Tartarugão com bastão que assusta e faz tremer O queixo rubro é o Pedro, o queixo gente chega O Ender que claramente é de outra era Da pré-história que nem o Capitão Caber E por causa do pipiú pra julgar se ter E igual Gabigol O Pika boy malandro igual o menino Neymar Cristalado no alto, prontinho pra debochar Diga e negarista é o king meu rapá Não ganha nada, cicada, não, não E o raio, é o Relatago McQueen É rápido, é elétrico no nome E o Courtois, estica no copinho É o Jake Ma, o cara, o cara Pois é o supor que afeta a classe A Honrou por razão que só dos caminhos E você como treinador, é uma máquina? Top Eleven em 2025 chegou cheio de novidades Onde sua equipe dispute os novos formatos de torneio É de graça e dá pra jogar no celular e no computador Baixe aí, vai, clique na descrição